Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo desse coquinho aqui que eu tô usando, na verdade que eu uso sempre e que é um coquinho muito fácil pra quando você tá com o cabelo mais sujinho, que você não tem tempo de lavar naquele momento vai poder lavar, por exemplo, só à noite, precisa sair naquela hora. Ele é um coque muito fácil de fazer e você passa o shampoo seco, dá uma disfarçada na oleosidade prende ele, faz o que tem que fazer e quando você voltar você lava. Normalmente eu faço isso quando o cabelo tá meio esquisito ou quando eu lavei ele, deixei ele secar o vento, ele fica meio torto, aí eu não tenho tempo de escovar, nem de fazer babyliss, nem nada eu jogo ele pra cima desse coquinho que fica bonito, saio e pronto. É o coquinho que me salva, eu comentei ele no vídeo passado então eu já quis fazer logo pra vocês, porque algumas meninas pediram pra eu fazer, então é o vídeo desse coquinho aqui que é um coque torcidinho. Normalmente as meninas ensinam a fazer um coque que eu também costumo fazer mas não fica tão bonito no meu cabelo porque é pouco. Então se você tem pouco cabelo, esse aqui fica mais legal porque você vai torcendo ele e vai montando um coque e ele fica bagunçado, fica bonito e fica bem legal porque o meu cabelo tá sujinho, como eu falei. Gente, então pra esse cabelo eu usei basicamente três produtos, tá? meu cabelo tava meio sujinho, então eu usei o meu shampoo seco da Batiste, que é o meu favorito esse daqui é o Fresh, ele tem o pozinho branco, eu prefiro o de cabelos castanhos, mas como eu não tinha quando eu fui comprar, eu peguei esse daqui mesmo, mas ele funciona super bem, é só você aplicar direitinho longe do cabelo e jatos pequenos, não muito longos, que aí não fica aquela névoa muito branca como vocês podem ver, não tem resquício nenhum de produto, então esse é o primeiro produto que você vai precisar se o seu cabelo estiver sujo ou se você quiser dar um volume a mais na raiz aí você vai precisar também de elástico, eu tô com outro na cabeça, mas pode ser qualquer um desde que ele prenda bem legal o cabelo, o cabelo não pode ficar meio sambando na hora que você for prender pra começar a puxar o coquinho, tem que prender bem, então esses que são mais apertadinhos é legal pra quem tem pouquinho cabelo, aqueles elásticos que são muito largos, não, acaba não prendendo muito porque você tem que dar muitas voltas, então esses que são menorzinhos, mais apertadinhos, são melhores aí vocês vão ver no vídeo qual que eu usei, e grampo, tá? O meu é o loiro, esse daqui é daquele menor porque o meu cabelo é curto, o meu cabelo é pouco, então não tem necessidade de ter aquele grampo grande eu gosto de usar o pequeno e o loiro pra disfarçar no meio do cabelo e ele acabar sumindo então, muito fácil, só três produtos que vocês vão precisar pra fazer esse coquinho espero que vocês gostem e fiquem aí com o tutorial vamos começar então, gente, com essa cara linda, maravilhosa, esse cabelo sujo, lindo também, só que não aí, gente, eu vou usar o shampoo da Batiste, o shampoo seco que eu amo agito bem o frasco e vou aplicando no cabelo, em todo o cabelo, separando umas mechinhas e aplicando mais perto da raiz, mas não no couro cabeludo, tá? com jatos curtos e longe do cabelo, em volta de uns 20, 15 centímetros, mais ou menos e aí a gente vai esperar um pouquinho, o produto dá uma absorvida na oleosidade, faz uma dancinha dança-me, watch me whip, watch me nene e aí, dão uns dois minutinhos, você começa a espalhar o produto no cabelo, massagear o couro cabeludo pro produto dar uma sumida, porque ele fica um pouquinho esbranquiçado, né? dou uma boa mexida no cabelo, jogo pra lá, jogo pra cá, passo bastante a mão no couro cabeludo e venho com uma escova depois pra poder soltar esses fios, porque eles ficam um pouquinho grudados e aí a gente vai amarrar num rabo de cavalo bem alto, se você quiser colocar no topo da cabeça pode eu não gosto muito, então eu coloco mais ou menos no topo da cabeça e aí você amarra com um elastiquinho, o melhor que você tiver, que fica bem preso o cabelo pega esse rabinho de cavalo, divide em duas partes e uma parte você enrola tanto pra trás quanto pra frente, não importa e faz a torção em volta do rabo de cavalo, deu uma engasgada básica e o outro lado você torce pro lado contrário que você torceu o primeiro e você também passa pro lado contrário que você passou o primeiro e aí gente, a hora do grampo é a hora que você vai deixando o seu coque do jeito que você quiser você vai prendendo o que você quiser, o que tiver mais solto essa parte de baixo em cabelos curtos fica soltando, então é legal botar um grampinho também e aí vai a hora de você fazer do jeito que você achar mais legal que vai ficando o seu cabelo e você vai deixando o que você quiser praticamente o coque tá pronto, e aí eu só vou vendo as partes que estão meio soltinhas que eu não gostei e vou colocando o grampinho pra poder prender e é só isso, gente, tá pronto esse cabelo super fácil, né? gente, então esse foi o vídeo, foi bem facinho, bem rapidinho o vídeo curto só pra vocês poderem saber mesmo como que eu faço e normalmente quando eu faço esse coque eu costumo usar brinco grande é porque aí, como o cabelo tá todo pra cima, não tem nada aqui assim perto do rosto eu gosto de usar brinco grande, ou de argola, ou algum penduradinho ou aqueles que estão usando que são mais grandões porque aí também dá um up no visual, seu cabelo tá meio esquisito não chama tanta atenção pro cabelo, chama atenção aqui pro rosto então é isso, gente, peço desculpas também pelo meu rosto hoje eu tô meio esquisita aqui, eu tô com uma alergia brava hoje acordei com o olho super inchado, então acho que ele tá meio esquisito aí no vídeo mas eu queria fazer esse vídeo logo pra vocês porque senão eu acabo esquecendo com tantos vídeos que eu tenho pra fazer e eu espero que vocês tenham gostado se você gostou, não esquece de me dar um joinha que aí você me ajuda a divulgar esse vídeo aqui no YouTube e me ajuda também a divulgar o meu trabalho se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo e me sigam nas redes sociais que vocês ficam sabendo de tudo lá em primeira mão às vezes eu tenho coisas pra perguntar, pesquisa então me sigam nas redes sociais, é super importante, tá? tem mais fotos lá no blog, então não deixe de acessar misturafeminina.com, tá? um beijo e até o próximo vídeo, tchau!